No Rio de Janeiro, hoje é 23 e 3, como vão as coisas? De mês em mês eu me sento pra escrever pra você Eu refamei a casa, você não soube disso, nem das outras coisas, sabe? Eu tinha um filho, faz tempo que eu me perdi de você Eu guardo pra te dar as cartas que eu não mando Eu conto por contar, eu deixo em algum canto Eu guardo pra te dar as cartas que eu não mando Eu conto por contar, eu deixo em algum canto Eu vi alguns amigos tropeçando pela vida Deve tantas ruas são histórias esquecidas que um dia eu quis contar pra você Eu fico imaginando a sua casa, seus amigos Com quem você se deita, quem te dá a briga Eu me lembro que eu já contei com você Eu guardo pra te dar as cartas que eu não mando Eu conto por contar, eu deixo em algum canto Eu guardo pra te dar as cartas que eu não mando Eu conto por contar, eu deixo em algum canto E as pilhas de envelopes vão tomando nos armários Vão tomando meu espaço Fazem muitos pela sala E hoje são a minha cama Minha mesa, meus lençóis E eu me visto de saudades, eu deixo em algum canto Eu guardo pra te dar as cartas que eu não mando Eu conto por contar, eu deixo em algum canto Eu guardo pra te dar as cartas que eu não mando Eu conto por contar, eu deixo em algum canto